Tá assustada? Tá assustada? Tá assustada, minha pedrinha? Cozinha malena, né? Ai, que cozinha malena! Ai, que cozinha mais maravilhosa da minha vida! Tá assustada? Tá assustada? Tá assustada? Tá assustadinha? Ai, que cozinha mais maravilhosa! Ai, que cozinha malena! Que cozinha malena! Ai, meu Deus, essa não tem jeito, vou ter que passar esse netinho!